Luigi Kart 8 hoje, né cara, que nós temos muitas opções aí, e vamos ver, vamos pegar, vamos pegar o personagem que eu gosto muito, cara, eu tô falando do Shagai, do que que eu tô falando e eu vou pegar o Shagai verde ainda vocês já vão entender por que eu peguei o Shagai verde, e vamos pegar o carro de corrida verde vamos pegar as rodas verdes tem uma coisa verde aqui, e o paraglider verde, tá ele vai todo verde hoje, vamos nos 150cc, e eu já vou mostrar pra vocês uma pista muito verde, né, uma pista da versão do Nintendo GameCube, o Mario Kart Double Dash, o nome é Yoshi Circuit beleza, vamos lá é cara botei tudo verde aí pra combinar, já já que nós tínhamos usado o Yoshi, né, nessa série não podia usar, então vamos usar uma coisa próxima do Yoshi, o Shagai verde, né porque ele é igual ao Yoshi, né não sei se vocês estão sabendo, é um dinossauro igual a cara com máscara nossa, no Yoshi amarelo ali torcendo, uma pista muito bonita, texturas muito bacanas algumas curvas um pouquinho complicadas, porém uma pista bem sólida, digamos assim, nada de grandes desvios, vamos lá então com o Shagai 3, 2, 1 go, dá pra ver aí que tem o Tanook Mario nessa corrida, tem a Cat Peach, e eu não tô vendo o Link pelo menos, né, isso aqui é um carro de corrida muito bom, mas porém pra virar tá sendo uma porcaria meu Deus, eu não sei se eu vou vencer essa corrida porque até ele começar a fazer o Drift, é tenso meu Deus, ele ganha muita velocidade, cara esse kart tem uma aceleração monstruosa isso vai me atrapalhar que eu vou ter que ficar largando o acelerador na hora de driftar ó, olha só eu vou me atrapalhar todo nesse kart, eu achei que ia ser o melhor kart de todos, né, é o melhor kart de todos é o melhor kart de todos uhul percebam vai ou não não começa segundo lugar ah droga, voltou as balas de fogo jogo ruim roubei, roubei roubei o cogumel do cara que maldade essa pista aqui é frenética também, né esse Shy Guy é frenético esse carinha é muito rápido a aceleração dele é ridiculamente alta uhul quase bati na parede quase bati na parede quase bati na parede nossa, bateram uma porta desgraçada aqui na minha casa que meu Deus, parece que vai quebrar a porta quebra que tá barato ah, se fosse a minha casa eu tava brigando mas como não fui eu que comprei a casa nem tão maravilhoso aqui na minha casa ninguém bate a porta ninguém meu Deus, agora ferrou tá pensando no Lord? o que você vai fazer quando o Kroosso se torna eu não me sinto 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 e lá vai pedrada então sei lá ou como o pessoal diz 1,60m e Guaraná com rolo que negócio é esse? batendo o porta de novo e o Aluíde me passou ah não volta aqui volta aqui volta aqui seu vagabundo ah não eu vou perder essa corrida não volta aqui Aluíde eu quero te mostrar uma coisa eu não sou idiota eu discordo mas ok vai vai monstro vai monstro alcança ele monstro ah casco vermelho meu Deus tem tinta na minha cara tem tinta na minha cara não segundo lugar jogo ruim fazer o que né? Green Shy Guy segundo lugar vamos para os highlights bom pessoal mas o que eu queria mostrar para vocês é isso aí essa então foi a minha série da primeira DLC paga do game Mario Kart 8 jogo exclusivo para Nintendo Wii U a próxima DLC de Mario Kart 8 está marcada para chegar entre fevereiro e março tá? de 2015 que é quando eu devo fazer mais vídeos aí deste jogo maravilhoso ok? no mais é isso aí galera muito obrigado por terem assistido esse vídeo e esta série até o final se curtiram esse vídeo deixem um gostei se gostaram dá mais as edições favoritos se são novos do canal e curtem o Let's Play e se inscrevam no mais é isso aí muito obrigado por terem assistido até o final e até o próximo vídeo aqui no canal Guilherme Oz tchau pessoal falou até a próxima fui tchau tchau tchau